Conectados na TV pra você que tá acompanhando o nosso programa Delegacia de Polícia E sabe quem foi preso, sabe? Vamos chegando aqui Chegando aqui na Delegacia, quero agradecer o delegado Agradecer também o Portela A Polícia Civil em Ação E quem foi preso, Marcelo? Olha! O Jorginho Cadê o Jorginho? Esse que é o Jorginho, é Tá aqui, lá no canto, não é? Tá aqui, tá aqui o Jorginho Foi preso Já tem inúmeras denúncias Jorginho O que o pessoal tanto fala que você furta as comunidades? É verdade ou é mentira? Não, a metade é verdade O que eu fez eu vou... Eu vou falar, porque eu quero cumprir minha pena e quero mudar, né? Tá certo, calma aí Eita, rapaz, eu pensei que o Jorginho era um cara... É, franzinho, mas é um cara porrudo Não dá nem pra correr, Jorginho Como é que consegue fugir do pessoal? Não, eu não fujo de ninguém, não Furta na cara de pau? Não E a motocicleta que tu falou Cara, empresta uma moto pra mim ali rapidinho Daqui a pouco eu trago Já vendeu o capacete, vende tudo Vendi Pro vício? Não, eu não sou viciado Só fumo quando eu tenho dinheiro pra me comprar Mas aí, Jorginho Tua mãe veio aí O teu pai veio O teu pai falou que tu furtou um... Um carneiro da própria família Tá furtando? É, foi verdade, sim Eu fui lá, peguei e vendi o carneiro Vendeu o carneiro por quanto? 90 reais 90 reais Pra quem vendeu? Vendi pra um cara lá Lá no São Francisco Tá certo Aqui o Jorginho pra você que tá acompanhando o programa E ontem, Jorginho O que que aconteceu lá na comunidade? Não, eu ia pra casa, tava passando Aí o cara, acho que eu vim De noite que eu perdi o ônibus Aí o cara veio atrás Viu uma lanterna Eu não sabia de nada E vim pra me pegar Aí eu não corri não Aí ele disse que... Ele já falou lá pra polícia Que eu queria entrar lá na casa dele Mentira dele Jorginho, você já tem mais ou menos Quanta residência você já entrou? Só duas, só E fazendas? Não, fazendas Eu nunca entrei em fazendas Nunca? Isso é mentira Isso é Lá eu não ia entrar na casa dele Eu ia só passando Aí eles vieram atrás de mim E me pegaram aí Tá certo Tá aqui o Jorginho Pra você que tá acompanhando o programa Agora Segundo informações da comunidade Ele ia Na verdade já estava praticamente Dentro de uma residência Pra furtar Qual era a comunidade que você foi pego Aí pela comunidade? Lá era um Perto da Guaninha Mas eu não tava dentro da casa de ninguém Eu tava na estrada Eu tava passando Agora Jorginho Você conhece todas essas comunidades Conhece tudo? Conheço Uma máquina pra fugir? Não Olha aí Informações que Outro dia o Jorginho Ele estava de boa Vindo numa motocicleta Vindo numa motocicleta E aí de repente É Quando ele avistou a polícia Jogou a motocicleta Entrou no mato E perna pra quem te viu Rápido Deu o dívida na polícia Jogou o bala Foi Eu não queria ser preso Aí eu fugi Mas você só correu no mato Ou você fez se esconder numa moita? Não Eu corri no mato Fui embora Conhece toda essa matagal aí? Conheço Só que agora não teve jeito Agora eu não tenho jeito Agora eu cumpri a pena e Quanto ano você tem Jorginho? 27 É solteiro? Sou Nunca namorou? Já tive mulher Mas já larguei Nunca mais roubei Por que a mulher não aguentou? Não vou deixar meu amor Porque ele está furtando muito Não Você também roubou o coração dela? Não Não conseguiu roubar? Não Veio outro e tchau Olha aqui O Jorginho na verdade O Jorginho é tua mãe A gente vê que ela está Uma mulher que sofre muito Porque o amor De uma mãe e de um pai É ver o filho bem Mas aí Jorginho Por que como você falou Aqui no começo da reportagem Que vai mudar? É Eu vou Cumprir O que eu tenho que pagar Eu tenho que pagar Que não tem jeito mesmo E vou tentar mudar E as pessoas que vendem Você entrou em uma outra residência Levou motor Levou bomba Levou motocerra Levou tudo Cadê esse material? Bomba? Não Isso aí nem tudo é verdade Motocerra eu peguei sim Mas bomba? Bomba nunca peguei E o motocerra? Cadê? Eu vendi também Quanto vendeu motocerra? Por quanto? Por 500 reais É para ter uma máquina Para vender, né? Está aí o Jorginho Está aqui Olha, inclusive Eu já vou te dar Aqui um conselho Se tu trabalhar no negócio No ramo do rolo Mas o rolo direito Tu vai vender bacana Porque tu é rápido Para vender uma coisa, né? E para voltar também Está certo Jorginho está aqui Você acompanhando Quero agradecer aqui Está aqui o Portela Inclusive O Portelinho aqui Que você está acompanhando Já andou Correu bastante Atrás do Jorginho Mas agora ele está preso Portela Foi, o Jorginho foi preso E aí estamos aguardando A vítima dele Para o dever De procedimentos legais A polícia trabalha Na forma da lei É, exatamente A polícia sempre procura Obedecer a lei E combater a criminalidade Aqui no município De Alenquer Seja na cidade Seja no interior Agora Portela Essa parceria aqui é boa Da comunidade A comunidade sabe Que o elemento está por lá A comunidade está fazendo O papel dela Essa parceria que deu certo Exatamente Recebemos diversas ligações De comunitários Do Cuipéu Ali da Relia Do Catitu Lá do Do Macupixi Que esse indivíduo Andava com a menina Do lá pela estrada E se via uma casa Abandonada lá Sem ninguém E desse bobeira Ele entrava Agora Portela Eu imaginava que o O Jorginho é um cara Bem magrinho para correr Mas é um cara forte Pois é É bom de trabalho Em vez de procurar trabalhar E vai debandando Para o mundo do crime Tá certo Eu vou perguntar Mais uma coisa aqui Para o Jorginho Que agora que eu me lembrei Jorginho Aquela região ali Nova União Cuipéu Você conhece bem? Conheço Conhece o pessoal do Cuipéu Olha lá? Conheço Quem você conhece do Cuipéu? Todo mundo lá Alô pessoal do Cuipéu Olha lá Diz o nome de uma pessoa Que você conheça lá É Eu sou o Jorjó Conhece o Jorjó? Conheço Ah o Jorjó Quem mais? Conhece o Bode? O Budinha? Conheço Quem mais você conhece? Calango Calango Nunca de gente Todo mundo lá Tá certo Tá certo Obrigado Jorginho Conectados na TV Deixando você de casa Bem formado E o Jorginho Tá gordinho Mostra aí Tá gordinho Rapaz Também mano Só furtando É Ele tá aquela música Ele tá gordinho E comentado E famosinho De repente Agora quando sai Dessa fêmea Ah Isso é um gatinho Eu vou querer Já tá solteiro? Tô Se tiver uma gata aí À disposição Que quando você sair daqui Vai ser um trabalhador agora É Com certeza Pode vir Pode Tá certo Conectados na TV Vamos embora Moisés Deixando você de casa Bem formado Com todas as informações E agora Ele vai ficar À disposição Da justiça Deixando você de casa Deixando você de casa